Antes de você falar das crianças, desculpa te interromper, eu queria mostrar a história da Caroline. Porque é o seguinte, o doutor está falando aqui a respeito da saúde e das doenças que podem vir junto com a obesidade. Então, o que nós estamos falando aqui não é de estética, tá? Nós não vamos levantar essa bandeira agora, a gente vai levantar a bandeira da saúde. Então, o que pode acontecer? Às vezes tem pessoas que estão um pouquinho acima do peso, mas que estão dentro de um padrão saudável, né? E é isso que acontece com a Caroline. Desde criança, ela é gordinha, né? Ela fez vários tratamentos para emagrecer, ela não conseguiu. E aí, o que ela descobriu? Ela descobriu que ela é feliz, sendo plus size, né? Mas com a saúde em dia, doutor. Vamos conhecer a história dela? Vamos. Vamos lá. A felicidade da Caroline chegou quando ela engordou novamente, mas dessa vez acompanhada de uma nutricionista comportamental. Eu costumo brincar que eu já nasci gordinha, porque eu sempre gostei de comer muito. Eu já nasci sugando minha mãe, praticamente, coitada. E aí, depois, com uns 3 anos de idade, eu era muito obesa, meus pais me levaram no médico, descobriram que tinha colesterol, triglicérides. E aí, começaram todos os períodos de dieta, que eu fazia dieta desde pequenininha, emagrecia. E aí, com 15 anos, eu já estava com vários problemas de saúde, eu e meus pais, a gente resolveu que vamos fazer redução de estômago. E aí, eu fiz redução de estômago. Só que com a redução, eu não consegui emagrecer. Eu não conseguia. Eu perdi o mínimo, assim, da redução. E eu me sentia muito frustrada, porque eu pensava, eu sou uma pessoa que fez redução, que já fiz de tudo, e não vou conseguir emagrecer, não vou conseguir ser magra. E eu olhava muito, assim, ah, o dia que eu for magra, eu vou ser feliz. O dia que eu for magra, eu vou conseguir usar as roupas que eu nunca usei, eu vou ser uma pessoa normal. E aí, fiz uma dieta extremamente restritiva, que eu não comia nenhum tipo de carboidrato, só proteína. Aí, por essa dieta, eu consegui emagrecer, só que sem acompanhamento, louca, sem nada. Só que aí, quando eu estava magra, eu também não me via feliz, eu não me enxergava, porque eu vi que aquela felicidade não veio. Aquela felicidade que você idealiza, né? E os problemas de saúde relacionados à obesidade já não existem mais. Eu já fiz questão de colocar essa roupa até porque eu não usava roupa clara, não usava alça. Então, eu não me permitia usar as roupas que eu queria. Não me permitia ser a pessoa que eu queria, porque eu achava que o peso me limitava. Quando eu participei do Miss, eu me vi com outras mulheres que eram iguais a mim, outras meninas que eram iguais a mim. Aí eu falei, peraí, não sou tão diferente assim, existem outras pessoas que são iguais. Sofrem os mesmos problemas que eu sofro. A maioria das mulheres é muito pela mente de outras mulheres. Ainda mais hoje com as redes sociais, a gente começa a ver Instagram e a gente vê que a vida de todo mundo é perfeita. E a minha é horrível, porque, ah, porque eu sou gorda, porque eu não me sinto bonita. Eu tenho barriga, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que a gente se compara muito com os outros. E a gente esquece de conhecer o eu. A pessoa esquece de ver o interior dela. Então, mesmo as pessoas que queiram fazer redução, que queiram começar uma dieta, primeiro se conheça. Vê qual que é o verdadeiro problema. Porque às vezes não é a gordura, é outra coisa que você liga a gordura. E aí E aí E aí